Bom meninas, agora que eu consegui comprar a benção do ovo né, já coloquei na minha geladeira já Comprei também 4 limão né, que vai dar pra 2 dias pra mim o limão, que eu vou fazer limonada também Comprei também queijo pra comer em fatia né, e agora eu vou comer 3 ovos gente tá, vou fazer aqui Já vou postar logo no canal, logo tá gente, o ovo você pode comer à vontade, o pessoal disse que é 6 ovos, mas você come à vontade tá Divida ele em 3 refeições no seu dia tá bom, eu tô no jejum até agora, já é meio dia aqui em Manaus já E eu ainda tô no jejum, mas eu vou comer pra eu poder ir pra academia tá certo, aí eu vou postar pra vocês direitinho aqui Qual é que vai ser o meu lanche, vou postar o café da manhã, o almoço e o meu jantar tá certo, pra vocês Agora eu vou comer 3 ovos tá, isso aqui eu vou fazer limonada e vou comer ovos com queijo Bom gente, já está aqui nossos 3 ovos tá, agora eu vou fazer o que, eu vou colocar o queijo por cima tá bom, e vou virar pra ficar bem tostadinho tá certo Hummm, delícia, tá ficando maravilhoso gente, eu não coloco nada nessa frigideira tá certo Ela fica borbulhando mesmo gente, que é ficar do queijo e do ovo tá bom O que eu coloquei só pra falar a verdade foi um pingo de azeite tá bom, mais nada Só que ela fica, ela cria muita água essa frigideira, é muito boa gente Não precisa você estar colocando nada nela praticamente, nada, 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 nada Bom, aqui finalizei o nosso ovo com queijo tá, esse vai ser o meu café da manhã com cafezinho preto tá gente Cafezinho preto aí, esse vai ser minha primeira refeição abrindo a minha janela agora tá bom Tô com jejum, é meio dia aqui em Manaus já, eu fiz um jejum de dezessete horas tá bom Dezessete horas, então tá aí eu vou abrir a nossa janela aí com este café da manhã maravilhoso tá bom Nosso desafio do ovo, eu vou estar colocando café, almoço e janta tá Três vídeos por dia pra vocês ficarem por dentro aí bem direitinho pra não ficar um negócio bagunçado tá bom Meus amores se inscreve no canal, curta e compartilhe tá Passe esse desafio pra sua amiga que tá precisando aí perder peso tá bom Então vamos lá junto, três dias aí no desafio do ovo tá certo Certo?